Depois de ter transado E aí vem realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, excusa o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado